Isso, sei lá de algum modo, com o Naco que é amigo dele Então agora, Foca contra Kira Relembrando que da última vez o Kira levou o Foca no último campeonato Mesmo essa matchup tendo mais 3 Pikachu né Agora mostrando pra todo o Brasil essa matchup incrível entre Pikachu e Falco Vamos ver se o Foca consegue dar o retorno né Mas também naquele campeonato o Foca tava meio bêbado né Tava Tava, a gente tinha vindo a campeonato e vim da balada Ah, no Jones É, eu sei, no Jones, mas não assim Quantas pessoas tem hoje, deixa eu ver Acho que tem 7 Peraí que aqui tá com o Brock 10 Abraço o Jão, abraço o Ice Jão, Jão, Ice, Kovarishi Fê Kovarishi, só a mulher tá vendo a gente Quer mandar um beijo pra ela? E aí Fê? Ó, se você não ganhar a taça, você tem que depois me dar pra entregar pro campeão, tá? S3 Jão Ó, não tem metanite, não tem desculpa pra você não ganhar A gente manda a galera aí do chat Alguém posta na comunidade A gente já postou na comunidade lá da LA Só pra você narrar um pouquinho mais baixo É tipo, eu não posso xingar eles, porque... Não é o que você pode, é só você falar bem baixo Você não precisa se ficar histérico Tá bom O Kovar tá conseguindo manter uma... Foca numa boa vantagem Uma boa vantagem Platicamente 12 stocks, né? Esperou o dodge? Esperou Esperou um mind, vamo ver Tentou ler o que o cara ia fazer, né? Pelo a flash Será que vai vir uma nade aí? Se encaixar o CG? Ah, opa, agarrou Será que o Foca erra? Porra, eu não acho que o Foca não consegue, hein? Errou Não Oh! Oh! 45! 58! Ah, eu vou fazer mais É, mas é que ele não gosta de fazer CG Ai! Tira mandando um Dax Vamos ver se o Foca vai conseguir levar uma nade Oi? Ah! É... Então daqui a pouco o Kovar vai aparecer Na cara desse win Tem uns 10 Olha, o Foca conseguiu um bom rally Não, aqui é eu, você, o Max Não sei o que você falar Perdão Aqui, ó Ótimo, up smash Errou esse death Opa! Quase nade Pela Agora Deu um dribbling E nós temos a primeira vitória do Foca em cima do Kira Primeira nade do dia Primeira partida do dia Primeira nade do dia O Foca conseguiu ver O Foca conseguiu ler muito bem o Kira Dando um retorno muito grande Peraí, 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 não começa ainda Mais um pouquinho, mais um pouquinho pra lá, mais um pouquinho Mas vai lá, só em cima Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí, 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 perfeito Se vê um cara sexy do Kira Se vê um cara sexy do Kira Segunda batalha Segunda luta Entre Kira e Foca Agora na Battlefield Depois do Bunnyman Busque certinho Lembrando que é Unity no L7 Com o Meta Knight Ban É É É Counterpick neutra Eu também não saberia muito bem o que escolher contra Pikachu Contra... É De Foca Ah, eu acho que foi uma má escolha do... É que tipo... Os dois tem... Por causa do... Do Shane Grab Então, é que o Foca também tem Shane Grab Daí fica complicado Pra... Tipo, uma fase que é ruim pro Pikachu e ruim pra ele Então... Provavelmente vai ferrar ele É, mas o Shane Grab do Pikachu vai bem mais por cento do que o do Foca, né? Apesar que o Foca não faz completo, então... É, então... Por isso mesmo Eu acho que seria bem melhor ele pegasse uma... Uma fase com plataforma É... Talvez Acho que uma... É, Battlefield eu acho que seria melhor Uma Battlefield seria melhor Sim Mas vamos ver Se o Kira atirou alguma coisa da manga aí Ai... Nossa, ele conseguiu ler certinho o Dodge Mas não acertou... O... O... Bom... A Bismatch do Foca... Sem DI tá matando por enquanto Vamos ver se o Foca acerta Pikachu também Pikachu... É... Os dois tão matando sem DI Com DI não Vamos ver se... Talvez o do Foca... Talvez o do Foca... Vai pular? Não, deu Dodge É o Mind antigo do Foca... Mind velha... Mind velha... Vamos ver... Esperou o Dodge... Não houve Dodge... Não houve Dodge... Ai... Nossa... Nerda o primeiro hit... Bem forte... Boa... Vamos ver se o... O Foca consegue manter uma... Agora tem que medigar a porcentagem... Encaixar um CG... Vamos ver se ele consegue... Jogar bem gay... Evitar a morte... É uma posição horrível pro Foca... Nesse momento... O Foca tem que buscar uma finalização rápida... Senão vai ficar muito difícil... Quem mata primeiro nessa partida tem muita vantagem... Porque já começa... O... O... Com o CG... Tem jeito... O CGzinho... E aí ela vai... Ah... O Foca errou... Senão ia ser mais de 50%... Queira tem que tomar cuidado... Ah... Isso que é perigoso... Ficar atuando muita porcentagem... E não matar... Boa... Agora sim... Agora vamos ver se o Queira vai ter calma... Pra encaixar o CG certinho... E já empata a partida... Já que é o primeiro Stock... Ele tira em duas partidas... É... Bom... Tá mandando muito bem ali... O Shire... Eu ia falar que é o que é o termo do Brawl mesmo... É... Camp... Até esqueci... É... Ficar campe... Esse jogo gay de... Projet... É... Ai caralho... É que eu falo que é o que é o que é agora... Qual que é o nome... Acho que é camperado... Não... O nome de jogo gay qual que é... É... Blank... Não, não é Blank... É Camp... É Camp... É a mesma coisa... É que eu falo que empauei pro acionar... Oh... Empatou praticamente... É... Tá empanado em trapa... Boa... Nossa senhora... Se o Fock esperasse mais um segundo... Ia pegar o ultimo hit... Agora tem que encaixar um grab... Tem que ter um follow up... Depois do grab... Os dois de novo... Em portentagens muito altas... Já... O... O camping do Fock é melhor que o do Pikachu... Em razão principalmente do... Do reflector dele... Que vai pra frente ainda... Muito bom... Contra... Aí ó... É... Ainda mais ele acertar o... O... O blaster dele... Que não sai... Não sai... O barulho... Ele pega o Pikachu... Boa... Boa... Tem a left tilt... Não... Ainda não... Boa... Só manter a calma... Vamos ver a headguard... Ou o Kira... O Kira tá mandando muito bem nessa fase... Camperan... Acho que tá certo... Tem que jogar gay... Porque eu jogo gay... Ele vai brigar o Pikachu aí pra cima... Porque eu... É... Porque ele ir pra cima é muito perigoso... Tem que tocar daqui... Tem que tocar aqui... Esse Darkus... Esse Darkus foi muito arriscado... Tomou... Outro Nerd... Mais uma finalização de Nerd... Do Foca... Cara, o Foca tem que jogar bem gay... E buscar o Grab... Vamos ver se o Foca consegue agora... Tirar pelo menos 60% no Chain Grab... Porque... Tá tirando 38... 5% Tá tirando menos que... Aí... Tomou... Tudo igual... Agora... A Paçoca... Ficou quente... Ah... Do Foca... Dois... Três... Não... Muito pouco... Do Foca... Do Foca tá tirando mais... Aí ó... Conseguiu dar o Grab agora... Mais um... 58... Tem combo... Vantagem no Kira... Uma pequena vantagem... 20%... Hoje em dia... A Foca é mais pesadinha que o Pikachu... Mesmo assim... Vamos ver agora... Eu ficaria no jogo gay viu... Que daí... Pra dar porcentagem no Pikachu... E obrigar o Pikachu pra cima... Porque o Foca tem vantagem no jogo gay... Aí ó... Tem que fazer isso mesmo... E vai pra cima na hora de... Só quando tiver na porcentagem... Vamos ver se... O Foca consegue reagir... Ficando mais abaixado... Tentando dar os power shields... Indo pra cima... E esse é o jogo do Pikachu contra o Foca... Tem jeito... O Foca tem que conseguir... Mandar o Foca pra cima... E tentar punir ele... Tem que tentar dar pursuit... Pô... O belo da um smash... Do Foca... Quase fez ele... Agora os dois estão... Em personagens bem altas... Tem que tomar... Cuidado na hora de finalizar... Principalmente... Ótimo... Ótimo grab do Foca... Agora eu queria ter que... Finalizar... Não tentar não H... Finalizando... Senão vai ficar tomando porcentagem... Ai... Ah... Ótimo... Dodge... Não... Pulou... O Foca não tá conseguindo ler... Tá tentando fazer as mesmas coisas... Mas cala... Não... Nossa... Que recuperação do Foca... Mesmo dando um dei... Muito errado... Ele conseguiu recuperar... Dando aquele... Cancel... 2B né... Ótimo grab... Não... Ainda não... Bom... 159... 140... 150... Ai... Nossa... Será que... Nós vamos ter uma terceira partida... Uma terceira... Ótimo grab... O Foca tá conseguindo... Punir bem esses... É mas... Ele tá punindo com o grab... Tem que punir com o finalizador... Ai... Toca... Meu... Que DI... Boa... Linda... Ótimo... 1x1... 1x1 agora hein... Vê lá quem tá na stream... Oô... Doc... Vem quantas... Kuber... Ó... Tá ali dizendo... Que o Uber ganhou do... Doc... E vai pegar o Bobesco... Alguém mais? Show em Nishimura, vai jogar? Vamo lá. É Nishimura, é Nishimura só, ele é outro cara. Enquanto isso vamos ver como é que vai estar aqui. O Foca pegando essa fase sempre pra Pikachu. Obrigado pela gente, obrigado. Que fase que foi? 3, 2, 1, GO! Kira pegando o Marv, o Foca pegando o Snake. Todo mundo sabe que essa fase não é boa pro Snake, né? Não, é boa sim, mas é boa pro Marv também, porque o Marv bota pros lados também. É então, mas só que o jogo no ar do Marv é muito melhor que o do Snake, né? Não, mas é boa por causa... Vamo ver como é que o Kira vai sair nessa fase de Marv. É, não é ruim pro Snake não, porque ele planta um monte de granada e não dá pra enxergar na fase. Cê acha que essa matchup aí vai ser mais quanto Ken? Nessa fase eu acho mais um Marv. Nesse caso, nesse momento eu acho mais um Marv. Se fosse o Foca, qual a vantagem teria pro Snake? Vamo ver o que o Foca vai tirar aí na caçola, né? Vamo ver o que o Foca vai tirar aí na caçola, né? Cê tá jogando. Ai, a Pierre! Tomou! Boa! Ih, agora tá complicado. Agora complicou pro Foca. Tem que ser calma agora. Isso. Dá porcentagem que o Mark morre muito cedo aí. Snake mata muito aí. Isso. O Foca tem que ter bem calma, tem que trabalhar bastante as granadas. Granada com shield. Ótimo. Plantar bastante coisa. Deixar tudo descontidinho. Aptute talvez tá plantando ali. Talvez lag ali e pegue nele num segundo hit. Certinho, Kira jogando. Aproveitando bem da range, né? Do fé. Tomou. Nossa! Ótimo! Bom, agora não tá muita vantagem. Tá quase igual. Snake... Tá quase igual. Tipo, 50-0 tá quase igual. É, Snake não tem jeito, né? 30% muito fácil no Kira. 40. 40-90. 50% de diferença. 40-100. Certinho. Morreu quase. Olha o Foca fazendo um ótimo DI. Gastou já. Outro DI. Mas o Foca tá tomando muito disso. É, não tem jeito. É o ar, né? É. O ar do Snake é tenso. O Kira tá punindo certinho. O único problema é que o Foca ainda não tá usando muito bem Sticking, né? É. O... Wave Bounce. Ai. Nossa! Tentou um F-Smash ali, porque... Bom, tá igual. 91, 146. Quase igual. Tá quase igual. O Snake não morre pros aéreos. Aí. Bela pedrada. O Chute tá matando já. Essa pedrada. O Snake finaliza melhor nesse momento do que Mark. Muito melhor. Não, não. Nem renta, Foca. Boa, boa, boa. O Mark pode pegar um F-Smash também, né? Mas só que aí o Snake agora teve uma vantagem. O Foca voltando à frente. Depois de um... Agora tem que tomar cuidado com a BB Out of Shield. Belos 18%. A BB Out of Shield do Mark tá matando muito aí. Um jabzinho no escudo tomou. Vamos ver. Ele tentou de novo fazer o Mind da C4. Tomou. Outro Up Air. Segundo Up Air. Segundo Stock. O Snake com a vantagem. O Snake ainda tá com a vantagem de 40%, praticamente. 60%. Tá explodindo tudo. O Snake foi meio rando, deveria ser uma pior. Ai. Nossa Senhora. Boa, boa. Deu bastante porcentagem. Só nessa Red Guard. Ridicula. De lava. Com Golpe Scandals. Pedrada. No ponto Marf. Ai, que bo... Agora o Snake já tá finalizando agora. Acho que essa aí vai ser levada pelo Foca. Muita cova. Só o Foca não cagar. Que agora ele... Ele passa. Que que foi isso? Uma Nikita. Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Imagina a Nikita do Foca. O Foca passando. O vencedor é... Me!